Acho que tá ao contrário, vamos trocar aqui rapidão, vamos no Kazuya, não foi Terry, não foi se é Firoz. Façam suas torcidas aí. É, vamos ver. O Nathan começou com o Kazuya, você botou um check, Vitinho? Não? Acho que não, acho que o Kazuya só joga assim mesmo, fazendo... Duri, 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 Duri! Olha lá, já tá até mimando. Mas ele aproveitou ali, usando o Reflector, ele sabe que o Iris pode vir pra dentro usando seus FK Fire, né? Então ele já foi... Olha isso! Meu Deus! O cara tá treinando. Meu Deus! Que jogo é esse? Que jogo é esse? Ai, meu Deus. Vamos ver o Down Smash, não. Ele tentou ali o... Dar o Angle pra trás, Tilt, que joga o cara pra cima num ângulo muito bom pra combar. Pegou ali o Recovery do Nathan, o Pulo, toma um Ner. Tentou o Up Smash, mas o Iris... Nossa, olha isso, que absurdo. Peraí, o que foi isso? O que tá acontecendo aqui, gente? Não sei. Eu não sei se foi o Miss Impulse ou alguma coisa de nada. Mas eu acho que eles resolveram, né? Olha, pelo menos, assim, isso não interferiu muito no Gameplay, eu imagino. É, já foi no final das toques. É. Mas... Isso aí, o Nathan com o Rage Art carregado. Acabei de perceber que as coisas estão trocadas aqui. 33% o Rage Art. Parece tão estúpido quanto no Tekken, hein? É, agora o Nathan tá sem o Rage Art, então o Iris não tá sob tanto risco. Bom backthrow. Sim, eu acho que o Nathan não joga mais de Richter, né? Tem um bom tempo que ele parou de usar o Richter. Desde que lançou o C-Frost, quase não vejo ele usando. É um boneco que faz o spacing que ele gosta. Já, já jogou de Richter. Já foi em... Ele já foi em main Richter, definitivamente. Olha aí, vai sim. Ah, não conseguiu punir. Agora o Iris em situação complicada. Ah, bom é Dodd. O Nathan não tava preparado. Nossa, mas o Iris tá sofrendo pra finalizar esse estoque. É, 180% no caso dele. Ah, agora sim, consegue correr e pegar esse ferro aí. Com o New Razer. 69%. Ah! Meu Deus. Ele atravessou o Fickey Fire com a invencibilidade. Ele tava na invencibilidade ainda, né? Aí ele conseguiu dar o Crouch. Levantou ali dando o Rising depois do Crouch, né? Deu aquele lock. E o Dragon Lopercut pra finalizar. O Flash Punch ali. É, mas o Iris quase um estoque inteiro de desvantagem. Muito complicado voltar. Vem o Duri. Errou o Electric. E achei que esse ia ser o combo, hein? É. Olha o MC. Mas o Arie conseguiu isso. Excelente combo. É, ele pode tentar também absorver esses lasers, hein? Olha o Nathan ali usando o... Vou dar um B dele, que é o Mind Grave. Que tem arma. Olha, ele é Fsmash. Ou seja, vamos ver que ele vai usar um up B cedo. Toma um PK Thunder ainda. PK Flash. Não conseguiu pegar. Ah, vai ser um estoque em 40%, mas não foi o bastante pra matar. Quase matou. Meu Deus. É, a Iris não está sendo complicado. O Nathan ainda tem mais um estoque. Pode procurar mais Rage Art ainda, né? Isso não, a Iris não conseguiu finalizar estoque. Errou ali o Fer por pouco. Olha o Nathan procurando esse Electric. Pode ser o Command Grave também, que tem arma. Para tentar pegar alguma coisa no landing do Ners, eu acho. Ah, e agora o Command Grave mais uma vez. E o... Ah, o TI não foi o melhor possível. Mas o Iris está vivo. Tentando agressivo voltar para o stage. Acerta um Ners ali. O Nathan não conseguiu punir esse Fer a tempo. E agora... Tem jogo ainda. Tudo que o Iris precisa é acertar uns aéreos aí. Começou, e começou, hein? Mais um Fer. 37%. Tem jogo aí. Tem mais a Pierre. Fer. Um Down Air. Aí ele riscou demais, mas o Nathan não conseguiu punir direito. Foi só um Fer. Já está com 53% na conta. O Iris está indo bem. É, mas o Nathan, a gente sabe que acertou um... 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 Punish. Vai ser o bastante. Um a zero para o Nathan aí. Em cima do Iris. Ah, meu Deus. É isso aí, galera. Vitinho, uma pergunta para a galera, porque eu não sei. Então, o Kazuya, ele pega a Rage Art quando? 100%. 100%. E ele perde em torno de 33%. Então, 183% ele perde. Ah, ele perde. Ele não pode ficar... Ele não fica para sempre. Então, se ele pegar 200%, ele pega outra? Não. Não. Não, nunca mais pega. É que nem no Technic. É. Ele só usa uma vez por estoque. Isso. E aí tem a questão dele gastar. Tipo assim, se ele der 3 grab no... Noir. Ele gasta. É. A Rage Art vai embora. Hum, entendi. Porque a grab é a Rage Art, né? Isso. Salve, Phups. Como é que você está, meu amigo? Lembro dele falando que decidiu ficar com o Sephiroth por causa do Terry. Sei que o Sephiroth tem certeza. Exatamente. Ah, mas ele está jogando aí. Ah, pegou o Sephiroth agora. Mas ele pegou. Mas ele estava jogando. Ele jogou aí. Mas eu acho que o Sephiroth, dos personagens dele, provavelmente é o que mais se dá bem nessa matchup. Tem muito range para contestar o Ness nos seus aéreos. É, definitivamente. Tem um counter muito bom para parar a recovery, etc. Nossa, mas... Aí, consegue escapar do Led Trap do Yo-Yo com esse Octa Slash. Mas o Ares começou muito bem aí. O Nathan tomando uma leve pressão. O Scintilla pega ali no finalzinho. Ui, a plataforma absorveu o PK Thunder. Acho que não era o que o Ares queria, não. Vamos deixar ataque. O PK Thunder. Está quase tudo igual. O Nathan sofrendo um pouquinho para cair no chão. E 80% vem a asa. Outro personagem com mecânica de comeback aí. Coisa que o Sakurai adora. O Nathan também só joga com o boneco que tem isso, né? 100% gol, 100% rage de arte ou 80% a asa. Olha só que boa sequência de Ares pegou. Esse confirme, né? Se é que dá para chamar de confirme com tantos anos para confirmar. É, você pode confirmar o que você quiser. Olha só, o Ares ficou lá em cima. É, para absorver o... Como é o nome? Essa magia é Ruin. Eu acho que o golpe é Shadow Flare ou não. Olha o F-Smash, mas pegou na Sour Spot. São três hitboxes. Pegou na primeira mais perto dele, que é a piorzinha. Uhul, e esse counter aí salvando? Tentou pegar um pulo ali. O Ness estava no ar, mano. É, porque quando ele bate a espada no chão, sobe o Pedregulho. Sobe uma poeirinha. É, e aí esse Pedregulho é bem forte até. Foi o que levou a stock para o Nathan. Agora uma trocação. O Ares tendo que apertar um down B ali. O Nathan aproveitando a oportunidade, a abertura. O Sun Tech Chase e o Ares não conseguiu punir. Essa magia deixa a pessoa com medo. Definitivamente. Olha ele recuando completamente para o outro lado do stage. Acertou o Max. Nossa, consegue recuperar. O Nathan não conseguiu punir. Não conseguiu punir. Se recuperando na cara do Nathan mesmo. O cara não se importa. Porque o Thunder, o Ares acabou conseguindo não ser punido. Se jogando lá para o center stage. Tentando um monte de aéreo. Volta do escudo do Nathan. O Nathan não conseguiu punir. Ou uma coisa que é engraçada. O Sephiroth não tem opções boas para o shield. O Ness tem muito aéreo safe. Consegue cair no seu escudo apertando um monte de mix-up. O Ares tem arma. Ele tem arma quando ele está com a asa. Que isso? Essa interação foi muito estranha. O Ness estava embaixo. É, mas é porque ele passou por cima com o Ares. E o Nathan só acertou esse up smash. O que é isso? Que personagem roubado. Bom, agora está tudo igual. Está tudo igual. Está tudo igual. Tem jogo, galera. Vamos lá. É, vamos ver se o Ares consegue fazer o clutch aí contra o Nathan. Nathan ficando 30%. 37 com a 50. O Axe Slash erra por pouco. Agora o Ares vai ter que usar o... Ele recuperou. E agora ele está na vantagem. É, isso aí. Bom drag down. Fé, mas não conseguiu punir. Estação complicada para o Ares. Tomando o led trap. F-Tilt ali na cara. Bom F-Tilt de novo. Deixa o ataque. Ele recupera o center stage. Agora está na vantagem. O Nathan preso no canto. Um Fé. Vem o PK Thunder. Pega nas costas. Pegou nas costas do counter. Nathan toma um back throw. Agora está a situação difícil de novo. Mas ele tem a asa. O Ares arriscou demais. Agora é ele que está sem pulo. Toma um Fé. Pode ser o P. Vai tomar o counter. O counter. Exatamente como eu disse. O momento decisivo. O final desse estoque. O momento decisivo foi que o Ares deu um back edge overextension ali. O Nathan estava esperando. Prontamente puniu. E aí a situação se inverteu completamente. Um. Um erro. Essa última estoque foi uma montanha russa. Foi primeiro o Nathan botando muita pressão. O Ares recuperando o center stage. Recuperando a vida inteira. E aí ele estava na vantagem. E aí ele deu um overextend. O Nathan capitalizou magnificamente. Com o range dele. Com aquele counter. E muito bem jogado. Incrível. Incrível esse final.